Olá, amigo, na paz. Estou aqui com o seu Inácio Oswaldo Zarte. Isso, vamos visitar uma casa antiga que morava o pai e a mãe dele, que era o seu Abílio, Luiz Zarte. Ele faleceu em 1998, com 71 anos, enquanto dona Anselma Fridolina já faleceu em 2020, né? Com quantos anos de idade? 93. 93 anos de idade. Hoje tu tem umas ovelhinhas aqui? Ô, bicho! Oi! Eles pensam que o senhor vai dar comida pra eles. Pô, aí que galera! Feliz da vida, né? Aqui na frente tem uma parabólica, que na época... Isso não... Está desativado. Isso era a televisão da... Sim. Era em 2020. Em 2020. Aí é a parabólica. Casona, uma casona... De pedra ainda, né? Bem no interior, cheio dos bichinhos. Pedra de areia e tudo. Sim, uma casa bem antiga, né? Olha lá, a bicharada. Tem um poço ali. Recente que a gente estava passando na rua, passou um lagarto correndo aqui, ó. E acho que se enfiou em algum lugar, provavelmente ali perto do poço. Impressionante, né? Bora lá então, vamos olhar os detalhes antes que eu fazia a volta. Quero pegar o voço. Volta da casa? Aham. Sempre tinha ali e nunca secou. Nunca secou? Não. Aqui está fechadinho, né? A água aqui deve ser uma água muito boa, né? Boa. Tá? Imagina só. Aqui tem uma calçadinha que dá para ir da rua até aqui. Eu acho que vamos ter que entrar no lado de lá. Sim. Porque tudo era... Era uma... Uma alhazinha aqui na frente que já caiu e... Sim, com o tempo. Vamos ter que entrar no outro lado. Sim. Eu vou fazer até que o senhor vai por lá. Aqui, ó. Ah, eu ia fazer a volta, queria ver no outro lado ali também, mas depois eu vou mostrar lá também. Isso, uma casa desativada em 2020. Nossa, tem várias coisas aqui, tem até um rupeiro aqui ainda. Vocês não tiraram nada aqui dentro, tiraram. As coisas que eles utilizaram. Isso aqui é tudo coisa antiga que ficou ali. Sim, certo. E aí dentro. Essas são coisas que não valem mais por causa desse cupim. Sim, sofá que eles utilizavam na época, né? É, é lixo. Uhum. Tem até um relógio, isso aqui tá funcionando, reloginho, hein? Olha, eu acho que é a pilha, só colocando pilha que ele funciona. Então fogão a gás que ela utilizava, tá aí ainda, né? Ficou até, ah, aqui é a chaleira aí, se não for. Deixa o macho de marrom. O que que é que a avó chegou a falecer, faleceu do quê? Do que que a avó faleceu? Noninha já. É, por causa da idade. Sim, que bom. E no fim, sabe o que que foi que aconteceu? Ela pegou a Covid. Ai, ai. É. Ela tava meia fraca já, mas tava bem assim ainda. E deu a Covid e cê foi. Ah, a validade era a Covid e caçou algum, né? Isso. Nossa, Cris, aqui é a sala. Isso aqui é a sala. Flores. Aqui tá, essa foto é a foto deles? Essa é a foto deles. Esse aqui é do meu avô. Ah, do seu avô. Esse aqui é o meu avô. O pai é esse aqui e a mãe, ó. Ah, aqui tá uma foto de caçamento deles ainda, né? Ó, impressionante. Aqui tem uma foto de uma garota. É, uma... Uma neta, tá? Neta. Minha sobrinha. Tá certo. Aqui tem mais umas... Um quadro religioso na parede. Olha lá, Jesus e Maria lá. Ah, sim, mais uns quadros aqui. Isso aí são uns quadros... Deve ser centenário também, esses quadros. Sim. Esse aqui deve ser quadros antigos mesmo. Muito antigo. E aí, de você sair com a... A partir do momento que sua mãe faleceu, vocês acabaram tirando as coisas que eram mais... Isso. Interessante. Aí, o que... Aqui caiu aqui. Ah, aqui. O que... Valia ainda foi... Foi distribuir pros filhos. Sim, ah, pega aqui. A máquina, a mãe usava a máquina de costura daquelas... Eu digo que antigamente tinha todas as roupas... Tinha que ser costurada em casa, né? Ali que a mãe fez todas as... As roupas de vocês. As roupas e remédios de roupa. Sim, sim. Quando teve que costurar, foi feito aqui nessa máquina. E o seu, Abílio e dona Anselma tiveram quantos filhos? Oito. Oito filhos. Criaram todos aqui nessa casa. Não. Nós somos... Nós viemos do município de Estrela. Ah, tá certo. Município de Estrela. Aroio do Ouro Estrela. E viemos em 1975 pra cá. 1975. Ah, então não foi muito depois que vocês vieram, já que seu pai já faleceu, né? Não, foi em 98. 98, né? 75, 98. Aham. Aí tá a máquina onde que fazia todas as roupas, né? Isso. Impressionante. A mãe sabia costurar, ela era costureira. E naquela época lá, as vovózinhas tinham que aprender a costurar, né? Sim, sim. As roupas eram todas roupeiro aqui e os bichos estão aí dentro da casa, eu acho. Olha ali, ó. Filma aquilo ali, ó. Os bichos... Olha, bicho-arado. Tadinho, né? Eu estou acostumado com o senhor, já que o senhor entra aqui, eles já faziam a colheria atrás, né? Legal. Olha, bicho-arado. Aqui tem outro quarto, né? Outro quarto, é. E aqui é a beliche, né? Isso. Solteiro aqui, né? Aham. Um aqui e outro aqui. É tudo... Legal, um armadizinho aqui. Tem controle velho aqui ainda. Ah, do televisor, provavelmente. É, eu acho que é. Caderno de conta aqui. Sim. E isso aqui pra ser o quê? Legal isso aqui, diferente, um espelho meio estranho, né? É um espelho. Legal. Um espelho antigo, quantos anos vai ter esse espelho? Não, isso aí é todo de madeira, diferente. Mas isso aí é muito antigo. Aham, diferente, né? É, isso aí é o espelho da mãe, aqui dentro do quarto. Ah, só certo. Legal. E aí, bicho-arada? Olha que bonitinho, né? Aham, ali, ó. O que vocês estão fazendo aqui? Estão visitando a casa também conosco? Aqui tem o banheiro, o banheiro mais moderno, né? O banheiro, né? É, o banheiro é bem simplesinho. Aham, mas é uma... Nossa, mas tem todas as coisas aqui, ó. Sim. Uma ducha lá ainda, ó. É isso. Aqui tá a pia do banheiro, o espelho, tudo ali. Ah, que show. Fechar aqui, porque senão as... As ovelhas daqui a pouco vão querer usar o banheiro aqui também. Que mansinho, ó. É o interior, né? A gente vai. Deixa eu fazer a volta, quero pegar a parte de trás da casa aqui. A gente vai e é... Sempre uma surpresa as coisas. Vamos lá, vamos olhar aqui atrás. Nossa, que bonito aqui atrás, né? Ah, que show. A janela tá aberta aqui. A janela aqui, não sei se foi o senhor que deixou aberta. É, isso aí. Ficou aberto. Nossa, olha o tamanho das pedras que foi feito isso. É. Construção. Aqui é um lugar que parece ser bem úmido, né? Úmido, é. E no verão, assim, é bem gostoso aqui. Sim, deu pra ir. Sombra boa. Mas agora, com a época de chuva aqui, sabe? Aí... É bastante úmido. Sim, bem ventilado. Aqui tem um açudinho ali no lado de lá. Legal. Pé de caque aqui na frente. É. No outro lado de lá já é outra propriedade. Ah, sim. Só passou a cerca. Logo atrás daquela valeta aí. Legal. Legal aqui o lugarzinho aqui da casa. Bem legal, gostei. O planinho. É. As... Aqui também tinha... Uma... Uma alheiazinha, né? É. E bem até ali, ó. Passava aqui, ó. Aqui é da churrasqueira. Aí nós... Ah, aqui tem parte ainda da churrasqueira, né? Sim. Aqui a família se uniu. Aqui nós fizemos muita... Nossa, imagina. Muita confraternização com a família aqui, ó. É. É. Mas depois ninguém mais cuidou, sabe? Aí... E o senhor tá com quantos anos hoje, senhor? 70. 70. E o senhor é... Dos filhos, quantos? Estão todos vivos ainda? Todos eles estão vivos. Ah, que bom. E vocês se encontram aí em outro lugar pra fazer o churrasco agora? É, isso aí. Tem que... Aqui não dá mais. Aqui não dá mais. Não. Isso... O mais velho da família sou eu. Ah, quem? É. E o mais velho, o mais novo, dá 15 anos de diferença. 15 anos. Não é muito, né? Pouco. É. Tiveram os filhos meio... E aqui, mas aqui, ó. Quando vocês eram já... Quantos anos vocês vieram morar pra cá? O senhor tinha quantos anos quando veio pra essa casinha? Quando viemos pra cá, eu tinha 23 anos. 23 anos eu tinha. 22. É. É, era tudo gurizada ainda, né? É. Não tem neu aqui na volta. Isso foi 24 de outubro de 1975 que nós viemos de muda pra cá. Isso vai fazer agora... Quantos anos vai fazer isso? 1975, são 25 com 23. É. São 50... 47 anos pra cá. 48 vai dar, né? 48 anos. É. E a 24 de outubro agora vai fazer anos que nós viemos pra cá. É. E logo quando vocês chegaram aqui, essa casa aqui... Quando vocês chegaram aqui, essa casa, ela já existia, né? Outra pessoa. Existia, sim. Quem eram os proprietários antigos, o senhor lembra? Ah... Osvaldo Marques. Osvaldo Marques. É. Aí o seu pai comprou a propriedade dele? É, vendeu lá no Arroio do Ouro Estrela, nós estávamos morando. Sim. Vendeu lá, porque a nossa propriedade era longe da casa, onde é que tinha as terras lá. Não tinha muita água, e não era que nem hoje que tinha rede de água, sabe? Sim. Aí nós morávamos longe pra ir pra... aí resolveu vender. Sempre falavam que ele ia vender, se ele achava uma propriedade assim que tinha tudo em cima. Sim. E aqui quantos hectares de terra é aqui daí? 14. 14. E aí vocês chegaram aqui, era tudo mato aqui, era só casa, não era tudo roça? Não, não, era uma propriedade, tinha potreiro, tinha casa, tinha galpão, tinha... Não tinha mato, não tinha nada em cima, tinha mato nativo, nada, era tudo labora. Hoje tem umas casas aqui na volta, mas na época não tinha, quase casas, né? Quase não tinha. Quase não tinha. E aí o fim de semana, o que vocês faziam? Nós tínhamos um time de futebol aqui. Ah, time de futebol. Aí nós jogávamos futebol no fim de semana. E quantos guris e quantas gurias são os seus irmãos? Nós somos quatro filhos e quatro irmãos e cada um tem quatro irmãs. Tá certo. Então, no caso, cada um tem quatro irmãos, se os quatro irmãos são oito pessoas, né? Porque as quatro irmãs são irmãs de todos, cada um tem quatro irmãs. E daí, na época, na verdade, o futebol era a diversão da gurizada, o fim de semana. Era a diversão, não tinha outra coisa. Tá certo. Mas que incrível, né? Tu vê, né? O tempo vai passando, hoje já... Ah, é impressionante essas histórias antigas, né? Você estuda aqui na volta, a gurizada, esperando chegar o fim de semana, trabalhava na roça. Sim, e quando nós viemos de mundo aqui, não tinha nem luz elétrica, não tinha. Tinha lampiãozinho, lampiãozinho para acalhar a noite. Barbaridade. Nós estávamos morando dois anos aí, em 2077, aí foi feita a rede de luz aqui. Incrível, né? Tu vê daí também, não tinha nem banheiro dentro de casa, né? Na época, eu tinha, não, né? Patente? Não, isso era tudo fora, não tinha. Depois foi feito, né, mas... Patente. É. É, não era fácil a época, né? É. E isso não é muito tempo atrás, né? Se a gente voltar, não é uma coisa que é tão, né? Porque a gente está falando de... A evolução de Deus não faz tantos anos assim. É principalmente mais no interior. É isso. Ah, é. E agora, o que o senhor pretende, o que vocês pretendem com essa casinha aí, vão... Ora, ela é dos herdeiros, não sei, nós não resolvemos ainda o que eles vão fazer. Sim. Vão vender a propriedade, vão... É, vender, mas quem compra isso, né? É, o pessoal hoje... E essa aqui, ela é... E a madeira, aqui em cima do telhado, isso é tudo madeira antiga que nem cupim não pega. Isso é... Os cupim quebra o bico quando chegam, né? Não, não entra cupim ali. Sim. Olha aqui, o senhor tem aqui um rebolo. Isso. Aham, isso. Eu sempre comento que essa pedra é aquela que, se não tivesse, na época, nas ferramentas... Era de afiar. Sim. Afiar. Faca. Foice, faca, enxada, tudo. E tudo, tudo era afiado aqui. Você gastou. Hoje tá ali, não se usa mais. Tu vê, é uma coisa que é tão importante, né? Pro interior, né? Pro colono. É, é. Hoje é tudo, mas... É, é isso aí. E naquele... Quando foi feita a... A rede de luz aqui, tinha sete moradores. Eram poucas pessoas, né? E aí, aqui daí, no caso, vocês chegaram aqui, era tudo jovem, né? Logo já começaram o namoro. Sim. Namoraram o pessoal daqui da volta mesmo. Sim, sim. Era sempre assim, né? É, aham. Tipo, a primeira vizinha, os filhos, era uma troca, né? Meus dois irmãos, eles casaram ali, logo moravam aqui no vizinho ali, tinha filhas ali, casaram ali, os dois. Sim, porque não tinha muita opção, né? Não tinha celular, não tinha comer hoje. É, quando eu se lembro, também já tinha uns que já eram casados, sabe? Eles ficaram pra lá. Tá certo. E aí, também, ia pras festas, era a filha das filhas da vizinha e vocês. Sim. É porque não tinha... Olha que bichinho bonito, ó. Oi, fofinho. Olha isso. Isso aí é... Não nasceu muito dia, hein? Olha. Nossa, que mansinho. Mas sabe por que que era mansinho assim? Ela foi criada com aixa. Ah, nossa. É. Olha, bichinho. Foi criada na mamadeira. Nossa, que incrível. Tu é linda demais. Ela é mansinha, mansinha. Nossa, um bichinho desse aqui. É a dedeira agora. E um bichinho assim, na verdade... Se apega, daí depois não dá pra fazer nada, né? É. Porque, na verdade, não sei qual é o motivo da criação, mas... Matar nem pensar, né? É. É a família já, né? E aí, bicharada? Vamos lá, então. Vou deixar vocês de boa aqui. Ah, que show. Só falta uma galinha de Angola, que as ovelhas já tem. É. Angola não tem. Se bora, então. Onde é que a gente sai? Aqui, né? Aqui, é. Que show. Muito legal mesmo. Valeu, seu Inácio. Obrigadão por reportar com nós. Ah, lá. Os boizinhos. Que bonito. Cavalo lá. Lugar aqui é bonito pra caramba, né? Tudo planinho. Sim, sim. O senhor se entrete aqui nesse cantão, né? É, ele até era boa lá em cima, naquela coxinha, ele até era muito bem boa. Sim. E é tudo plano, dá pra plantar o que quiser aqui, bem dizer, né? Show. Muito legal. Vai dar um entretimento aí, do pôr do sol. Já tá indo, solzinho, no final da tarde. Mas então tá bom. Obrigadão, tá? Feito. Pra o senhor ter... Dá uma mãozinha pro senhor aí. Obrigadão por ter portado com nós aí. Por isso. Isso aí. Ficou a casinha aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Das ovelhinhas que ficaram beirando lá, lembrando antigamente. Fica com Deus e até o próximo. Ficou a casinha aí.